LUTAR OU FUGIR Eu não tenho banco Certo, você precisa abrir uma conta corrente ou poupança e tê-la por pelo menos um mês antes que a gente possa te ajudar Eu não posso esperar Bom Você mora sozinha? Por enquanto Vem cá, você gosta de guardar muitos segredos, não é? O que você quer dizer? Que você é reservado, não é? O que você acha que vai acontecer com a pessoa que fez tudo isso? Eu só preciso de uma palavrinha, Rich, pra acabar com tudo Eu não gosto de você Não precisa gostar Eu tenho visões do que aconteceu Elas me assombram Eu não posso esperar Eu não posso esperar